Olá pessoal, estamos de volta com a nossa querida e amada Peach. Não quer entrar no armário não? Game View. Não é tão interessante sair do armário. Não tem nunca. Game View. Bora Robô, quero falar contigo. Vamos conversar. Olá, Princesa Peach. Estou feliz que você veio. Aquele e-mail... Aquele... Aquela mensagem que mandei para o Mario chegou? Sim, eu posso confirmar que o Mario recebeu o e-mail. O que mais você quer saber de mim? Alguma coisa mais que você quer saber do amor? Você expressou... Arrependimento antes por não poder dançar. Ei, você estava me prestando atenção? Fofoqueiro. Desculpa, Princesa Peach. Eu tenho ordens para ficar de olho em você. Mas é estranho. Quando você falou, eu tive um impulso de dançar com você. Como que o meu CPU pode produzir um impulso que é inexplicável? Eu tenho que entender o que aconteceu. Entendeu? Entendeu o que aconteceu? Ah, não tenho uma razão por esse sentimento, Tech. Fazer alguma coisa junto... Querer fazer alguma coisa junto é parte do amor. Mas você está... Bom, é... Você é um computador? Dance comigo. Pera, pera aí. Como é que eu vou dançar contigo? Ih! Credo? É, eu vou dançar com cola bem mais. Ai, meu Deus do céu. O meu controle é contrário. Ai, que bom. Ele está mostrando... Onde que é para ficar? Ai, que delícia. Obrigado. Ai, meu Deus do céu. Muito bom! É, ele falou que foi muito legal. Legal? Divertido? E? É esse impulso que eu sinto como um centro de diversão? É que você tá bem. Já te agradeci pela dança, vou deixar você usar meu comunicador. Ele quer analisar os dados para entender porque foi divertido. Você é um computador bem estranho. Não, você está errada. Eu sou o computador... Eu sou o melhor e o único computador perfeito do mundo. Boa noite, Princess Peach. Agora vamos de Bowser. Bowserino, Bowserino. Laura, você quer com ele? Jogar do universo, não pode ir por você. Já é o forno de Bowserino. Você vai me dar uma melhor dabei. E já é o ¨Nileal na vida que não está ficando aqui. No vídeo de Bowserino. Então você tá morre com um pouco mais de um pouco mais de uma feliz. De repente, a gente já me põe essa musculaire. Então você vai fazer uma boa parte. Eu vou fazer uma boa tarde. E eu vou fazer uma boa parte. Não vou fazer uma boa tarde. Eu esqueci de dizer isso, mano. Eu esqueci de dizer isso, eu estou imitando a fase do Super Mario Bros, cara, eu te esqueci do real disso. Ih, meu Deus, circonda, circonda! Ah, meu Deus, meu Deus, não é ela. É um quadro. Ai, meu Deus do céu. Nada desse tratamento de silêncio, você vai para o castelo comigo. Ela está tão feliz que ela não consegue falar. Ai, meu Deus. Meu, meu tesouro da minha vida. Eu prefiro morrer do que deixar o meu poster da Peach de tamanho real nas suas mãos. Pegou o poster. Ah, meu Deus, eu não estava vendo isso. Ótimo, muito bom. Agora eu pareço um cara gigante, um grande rei que fala com o poster. Ai, meu Deus do céu. Agora eu vou ao tempo. Muito obrigado, tá? Volte nos visites. Vamos começar a trabalhar para acontecer que isso não aconteça de novo. Até mais! Não tem nada aqui para mim, não? Não me estressa, quer dizer, eu acho interessante a falta de ficar aqui. Não tem nada. Não é bom. Não tem nada. Não, não tem nada. Agora, nos lugares, eu acho, não tenho certeza, é? Que aqueles lugares que eu batia no chão e pulava um negócio, eu acho que isso significa que eu posso usar o Ground Pound neles. Não. Aqui eles não chamam de Ground Pound, eles chamam de Spin Jump. Um dia a gente me envia a missão lá. Não tem nada. Não tem nada. Porque eles pegam a cidade mais de fora. Não tem nada. Bom, meu Deus do céu. É um pouco. Que lindo. Que lindo! Que lindo! Que lindo. Comigo Mas por favor Sabe que eu estou bem Eu estou mais preocupada com você Os larápios Que me Abduziram Estão procurando desesperadamente Pelas Crystal Stars Eu tentarei descobrir o que eu posso deles E mandarei Algum e-mail de novo se eu descobrir alguma coisa Você tem que saber Que eu sinto só a falta Ultimamente eu tenho sonhado Sobre os nossos dias no castelo Espero poder passar mais dias De boa, sei lá Com você Ai que precioso E fica esse troço Balançando, tremendo Ah tá bom Não tem nada aqui não, dá licença Deixa uma coisa pra cá Ah mano, não vou ficar procurando aqui não Vamos voltar do jeito que eu voltei Tá bom Ai Pam, 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 pam ai droga nós não fomos nossa apertei apertei de novo muito bom eu não posso atacar o Zenoela não posso atacar o Zenoela porque o que não tira FP é o é o body slam ela já levou porrada deles nossa grana, grana, muita grana sai pra lá não 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 eu lembro que ele imune a fogo Fogo, mas não muda nenhum outro elemento, então, pronto. Pronto, viu? Vou ter que agora botar Flower Power. Pronto, não saiu. Vai soltar pra salvar. Quando ele ir pra trás, esfriou, né? Meu Deus do céu, olha, você não tem noção do quanto meu controle tá tremendo passando essas coisas. Impressionado que o controle tá tremendo desse jeito. Ah! Ah! E se eu... Não vai Bom, dá pra isso só Achei que fosse pra liberar as coisas, mas não é não Ah, eu consigo ir lá Não! Droga Esse aqui eu gostei Não, 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 não Pronto, tá bom Daqui a pouco quando eu conseguir alguma coisa com ele Eu tiro Ah, um parceiro Eu sei que eu tenho um monte de coisa Tipo, eu tenho um lugar específico pra ir, mas eu Eu quero ver o que eu posso fazer agora Porque eu lembro que eu tinha muita coisa aqui Que eu podia fazer Agora o que? Agora o que? Vou salvar um negócio aqui Não Não Ih Sai certinho no lugar E agora? Agora eu vou conseguir já Não Tchau 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 merda Tchau 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 Eu vou ter que pegar o balão, acho que agora a gente pega o balão. Ele não sabe porque prenderam o tesouro. Ele não sabe porque prenderam o balão. Ele não sabe quando prenderam o balão. Isso é muito perfeito. é então ele falou que e as vezes eu consigo para quem não peguei em Telltale né o meu Jesus quase que eu aperto de novo para tirar print Ah o pai dele falando como é que ele tá um pouquinho então eles explicando né que se eu me lembro bem o o fato do cataclisma ter acontecido e eles terem prendido a pessoa assim ficado aí e tem alguma explicação acho que o último chefe aqui tá lá dentro né garoto estranho vamos lá eles estão falando para Dom Pianta que o Dom Pianta é que tem que subir se eu não me engano a próxima fase é o do oh meu Deus pera Dom Pianta é a fase do que parece uma oh meu Jesus Cristo tá difícil agora de lembrar as coisas hein parece uma lucha libre ok 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 e aí e aí e aí e aí saco part of the Inn e aí eu tinha esquecido disso e aí e aí e aí e aí Cadê o Flurry, tô aqui ó, tá aqui ó seu otário Nossa, eu real não lembrava Não, como é que ele vai dormir Eu não lembro se eu botei ele pra dormir já aqui Mas é sempre assim Eu usei meu cupom pra cá, eu não lembrava disso cara Pera, ah mano, é o cara lá Esse aqui Ah, pra mudar pro GameCube Sim Happy Flower, Restoring FP each turn Vou pegar Power Jump Pressing Blow Power Rush Last Dance, Colors Call FP Drain Come on First attack A musiquinha Essa era a música do GameCube Fechada Fechada Happy Flower Fechada Fechada Eu acho que a música do... Ah, essa música aqui eles... A música do Remake Mano, podem falar o que quiser Mas o Remake foi feito Foi feito pela própria... Pela mesma criadora A mesma... Pessoa Ah, droga Era pra pular em cima Foi a mesma pessoa Que fez o original Então tipo assim É só uma qualidade melhor O Marco Extra melhor Tipo, não foi ninguém roubando nada Sabia Pronto ... Agora eu acho que aquela coisa... Agora não lembro se eu posso sair na porada com o cara Ou se eu tenho que pagar ele Da lado direito. Eu sei que eu tenho que ir para... Ah, eu tenho que falar com o Luigi. Vamos lá, vamos descobrir o que aconteceu. Vamos lá, vamos descobrir o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. Aí o outro cara falou, é mentira. Ele me tacou na lava. Ele me tacou na lava. Não, vamos cair na porrada. Eu quero testar. Vamos ver se eu consigo usar. Não, sabia. Nossa, ele está dando três danos. Vamos. 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 Boomba Bom Tentar fazer esse Rapidinho de salvo Esse aqui Tentar não ser visto O Goon Free está na frente da casa do Frank É você né Será que funcionou ou eu fiz só desnecessariamente? O que ele falava? Não seja visto Tinha como eu ser visto para alguém? Obrigado Obrigado Bom, agora que eu tenho o First Strike, eu estou com ele instalado, não estou? Aqui, First Attack Significa que quem for mais fraco do que eu, eu dando uma porrada e ele morre Bom Agora eu vou lá para a esquerda né Mas isso eu vou na próxima Tchau tchau